Ei, oi, vacilou, começou pra jogo Mas eu não me sigo disso, a resposta que eu dou Alô, Bojuca! Boa tarde! Sai, 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 sai Ei, oi, vacilou, ei, oi, vacilou O comandante da polvera, aqui é o pragerão É a distinção, é a distinção O comandante da polvera, aqui é o pragerão O comandante da polvera, aqui é o pragerão O comandante da polvera, aqui é o pragerão Coragem e disposição de todo mundo tem Você pensa que no seu tempo vai se oferecer bem Coragem e disposição de todo mundo tem Um, dois, sai, sai, sai O comandante da polvera, aqui é o pragerão O comandante da polvera, aqui é o pragerão Duas mãos pra cima e dá um salve aí Um, dois, pula, 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 pula Playboy, passa a mão, quebra, quebra O comandante da polvera, aqui é o pragerão O comandante da polvera, aqui é o pragerão O comandante da polvera, aqui é o pragerão Playboy, passa a mão, o comandante da polvera, aqui é o pragerão Playboy, passa a mão, Playboy, passa a mão O comandante da polvera, joga o bracinho, olha a beira Eu sou o DC, tá ligado? É o bom desempenho da polvera E aí? Playboy, passa a mão O que é o DC, te bota a mão pra cima e dá um salve aí Acorda pra vida, põe os pés no chão Esse é o ditado pra quem veio da viala Escute o City cantando na varanda Um salve pro garim Vem de sua gelada, na promoção 3x5 Cordeiro solta a corda, que o povo quer misturar Joga pra cima, por julga Me apresenta Vou botar minha favela Pra vida, tá ligado? Eu sou o DC, eu sou o DC Eu sou o DC Eu sou o DC Eu sou o DC O que é o DC, eu sou o DC Quem é o DC? É o DC Quebra! Sai! Sai do chão pra cima Vem com nós Vem com nós Vem com nós O que mais é Zika? O que mais é Zika? O que mais é Zika? Acorda pra vida, põe os pés no chão Esse é o ditado pra quem veio da viola Escute o sítio cantando na banana Ou pro cartão da favela Um salve pro garim, salve seu Francisco Que vem e sai dela na capra do seu Francisco Cordeiro solta a corda que o povo quer misturar Voa, voa, sai do chão, sai do chão, sai Pra cá da minha favela, pra fim do que tá ligado Eu sou o Edicite, Edicite, Edicite Alô, Tenente Hudson, tamo junto, hein? Pra cima da minha favela, pra fim do que tá ligado Eu sou o Edicite, um bonde descontrolado Eu sou o Edicite, vem com nós, vai Vem com nós, vem com nós Que nós é zica Joga pra cima, galera Vem com nós, vem com nós Vem com nós, vem com nós Vem com nós, vem com nós Vem com nós, abracinho, vamos embora É Dicite, é Dicite Vem com nós, vem com nós Tá ligado? Ninguém viaja Joga a mãozinha pra cima Edicite, bate na palma da mão Cadê? Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Edicite, pra parar Quem não levanta o braço Tá com o subaco fedendo Joga a mãozinha pra cima Cadê? Bate na palma Bate na palma da mão que eu quero ver Coisa linda Agora joga Um, dois, três Quando eu disser Ed Eu quero ouvir Cinti Ed 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 É o meu bonde que balança Tá ligado? Ei, Lila Eu vou subir no morro Com o bonde dos parceiros Na mente adrenalina Na visão eu tô ligeiro Sabe que a divindade da pista Não vai cobrar Meu relógio tá sem hora Pegue sua visão agora Sabe por quê? Meu bonde é que balança Sai do chão Meu bonde é que balança Esse é o meu bonde que balança É o meu bonde que balança Sai do chão Meu bonde é que balança Esse é o meu bonde que balança Agradecendo o apoio da polícia militar Tamo junto, hein Esse é o meu bonde que balança Um, dois, três, vai A galera da 29 Sai do chão Sai do chão Sai do chão É presença, caralho HH Suplementos Ela é de novo Vai aqui no Vinícius Vai, vai aqui no Vinícius Vai, vai aqui no Vinícius Vai, vai aqui no Vinícius Vai aqui no Vinícius Vai aqui no Vinícius A minha galera de Catu Tá aí Vai aqui no Vinícius Vai, vai aqui no Vinícius Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Vai, vai, vai Vai, vai, vai É de City Vai aqui no Vinícius Vai, vai aqui no Vinícius Vai, vai aqui no Vinícius Vai, vai aqui no Vinícius Vai aqui no Vinícius Vai aqui no Vinícius Não nasci na rua, mas me joguei nela Sou é de City, a voz da favela Tenho a certeza que a fé nunca morre Eu nem nela, não pareci não nela Se hoje eu tenho, quero dividir Vou lutar pra esperança levar Nas crianças nunca desistir O sonho que leva a gente a acreditar O sonho que mexe quase morre do coração Amor Diz esse corre pra te ver Se eu tenho a grana da passagem Contando as horas Segura aí, segura aí Vou tirar a camisa aqui Que tá muito calor, bebê Tá bom? Mas a vida pro Juca Bota uma estima aí, vai Amor Eu tava mal, preocupa não Mas se morre do coração Amor Diz esse corre pra te ver Tentei a grana da passagem Tantas horas pra gente cantar a saudade Ô bebê, posso mais de você Porque de mim, tudo que de mim Vou beber, posso mais de você do que de mim Amor, porque você não me atendeu Eu tava preocupada, você me mete quase morrer no coração Amor, fiz esse vlog pra te ver Juntei a grana da massagem Tantas horas pra gente matar a saudade Vou beber, posso mais de você do que de mim Tá bonito, gente! Eu do que de mim, do que de mim Vou beber, posso mais de você do que de mim Eu do que de mim, eu do que de mim Antes de você eu era duro, não Eu do que de mim, minha princesa Minha cabeça só me fez crescer Ouça agora o que eu vou dizer Vou beber, posso mais de você do que de mim Vou beber, posso mais de você do que de mim Vou beber, posso mais de você do que de mim Vou beber, posso mais de você do que de mim Vou beber, posso mais de você do que de mim Vou beber, posso mais de você do que de mim Vou beber, posso mais de você do que de mim Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Vou beber, posso mais de você do que de mim Eu do que de mim, minha princesa Ouça agora o que de mim Sai, sai do chão! E deixa a vida sem entrar E deixa a vida sem entrar E deixa a vida sem entrar Swing, swing, swing Eu vou descendo com a rapa, tô comendo água Descendo com a rapa, tô comendo água E não sou eu Tô comendo água Tô descendo com a rapa, tô comendo água Quem tá comendo água Sai do chão Eu amo Eu amo Eu amo É que se te tá chegando 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 É de sentir Vem comigo Vem comigo Vem comigo A sua morada, meu irmão Descente na favela Sabe com seu respeito Pegando o branco, bateu a gelada Oi, o fogo derrota Ele só vim pra pista Procurando a sua dona Atenção, Cujuca Representa, é! É de sentir pra rua Chegou a vida É de sentir É de sentir pra rua Chegou a vida Um, dois, um, dois Lua a razão Lua a razão Quebra Lua a razão Lua a razão É de sentir Olha o Lua a razão 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 Coragem e disposição nem todo mundo tem Você pensa aqui no seu que amor Coragem e disposição nem todo mundo tem Tem alguém cansado aí? Sai do chão, bate! Playboy, playboy O mando é Red City, a vida é Red City Playboy, passa a mal, o mando é da cordela Playboy, passa a mal O mando é Red City, a vida é Red City Playboy, playboy, é Red City Playboy, passa a mal, o mando é Red City O mando é Red City Olha Red City Vem comigo, hein!